Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom domingo, domingo sem jogo do Atlético faz aquele sentimento de caramba, tá faltando alguma coisa, mas amanhã já tem jogo, depois de amanhã já tem jogo, quinta-feira tem clássico, então vai ser uma semana muito intensa, quase um domingo de descanso, mas aqui no Três Pontos não tem descanso não, a gente vai trazer conteúdo pra vocês ao longo da semana e um aviso muito legal, na segunda-feira, tá ligado o comentarista que comentou o jogo do Atlético? Contra o Metropolitano, o Jair Monteiro, dá como é uma boa bebida, vai estar aqui no canal pra gente fazer um pré-jogo bem legal do jogo contra o Melgar, segunda-noite, na terça ele vai estar no jogo do Atlético, então não vai ter como estar presente no canal, mas segunda a gente vai bater um papo sobre Sul-Americana, sobre o momento do Atlético, sobre alguns pontos que eu acho que precisam ser abordados com o torcedor, então já fica o aviso, já fica o convite, amanhã à noite a gente vai fazer durante a tarde a live do jogo, como sempre, acompanhando, fazendo a cobertura de Azul e Atlético, mas depois ainda tem esse, essa live extra, esse produto que eu venho comunicar pra vocês com muita felicidade, afinal, é trazer um cara que tá ali dentro, né? Tá acompanhando, tá vendo outras equipes, essa semana vai fazer o jogo do Pan-Roll, vai fazer o jogo do Ceará, então promete ser um papo bem legal. Mas vamos falar do tema do vídeo, né? Porque, cara, eu não sou dono da verdade, óbvio que eu não sou dono da verdade, mas eu acredito muito no que eu estudo, no que eu vivo, no que eu penso sobre futebol, acredito mesmo, assim, porque eu me esforço muito pra saber o que eu sei, pra entender o que eu entendo, então acredito que algum fundo de verdade deve existir. E quando eu vejo as redes sociais, o frisson que é causado por cada resultado que a torcida do Atlético não gosta, e não tô falando só de derrotas, tô falando de vitórias também, em relação com a vitória tá muito conturbada, mas se cria um frisson, se busca um culpado, se bota a dedo na cara de muita gente, e eu fico pensando assim, cara, Pô, rapaziada, será que é o momento mesmo de fazer isso tudo? Será que é assim que a gente vai ter que lidar com uma temporada que tem N percalços, N situações extremamente complicadas? Pô, não sei, cara, não sei, eu fico pensando assim, futebol é um instrumento de prazer. Então, pensando nisso, trazendo essa discussão à tona, eu resolvi trazer três pontos, obviamente, vocês já conhecem o processo do quadro, né? São três argumentações, três ideias, três bases, pra gente defender o seguinte, o que o Atlético tá fazendo até agora, tá bom, tá maneiro, tô gostando, assim, porque poderia ser muito pior, como a gente vê vários clubes aí, mas também existem vários fatores que, pô, impossibilitam um grande time, um grande futebol, um grande momento, e a gente vai trocar ideia sobre esses três pontos. Seu número três é, obviamente, a questão do Covid mundial, né? Se a gente for parar pra pensar, sim, é uma situação que basicamente parou metade da temporada passada, fez com que a temporada de 2021 fosse muito mais arrastada, tivesse muito menos calendário, jogos em cima do outro, sabe? No meio de semana, gente, no meio de semana, o Atlético vai ter três jogos. O Atlético vai ter três jogos no meio de semana, gente. Isso não é normal. Isso, pra jogador nenhum, é normal. Eu sei que existem dois elencos, mas é uma situação muito mais pela organização e pelo entendimento de como lidar o Campeonato Estadual do Atlético. Mas, pra instituição, isso é complicado, sabe? São viagens. O Atlético vai jogar fora de casa contra o Azulis e vai jogar fora contra o Melgar, já jogou na Vila Capanema. Então, nem todos os jogos são na Arena. Você tem um desgaste. Eu sei que não são todos que estão na mesma viagem, mas o cara que vai jogar lá contra o Azulis é o cara que jogou contra o Paraná. E o cara que viajou contra o Alcas foi o cara que viajou contra o... que vai viajar contra o Melgar. Então, é uma situação de desgaste de viagem. É uma situação de... Porra, é... Vamos entender tudo o que se passa hoje pra fazer uma viagem internacional, né? É exame de Covid. É um processo muito mais lento. São várias restrições, sabe? Então, isso desgasta o jogador. É um processo chato. O jogador não tem a vida dele. Se você reclama que você não tem sua vidinha fazendo o que você gosta de fazer, o jogador é a mesma coisa. Eu tô puto por causa da Covid. Você deve tá puto por causa da Covid. Todas as impossibilitações que ela causa na nossa vida. Por que o jogador não estaria? Me conta. Por que o jogador de futebol não estaria extremamente chateado com tudo que a Covid impossibilita? Então, eu acho que prejudica eu, prejudica o Abner, prejudica o Thiago Leandro, prejudica você, prejudica a sua mãe, prejudica a sua mulher, seu marido. Então, a gente precisa entender esse fator. Tudo que ele traz na vida de um jogador impossibilita o desempenho no futebol, sabe? Então, vamos diretamente pro ponto de número 2. O ponto de número 2, cara, é um outro ponto assim que deveria ser óbvio também. Mas a gente tá numa fase da temporada que não exige tanto do Atlético. Obviamente, a gente precisa entrar pra vencer todos os jogos. O Atlético vem conseguindo vencer. Vem conseguindo até mesmo bons desempenhos, boas atuações. Mas a gente tem que entender o seguinte. A concentração de um jogo contra o Melgar é uma coisa. A concentração do jogo contra o River Plate é outra. O jogador entra de uma maneira pra enfrentar o Metropolitanos e entra de outra maneira pra enfrentar o Borja Juniors. Então, se você quer 100% do futebol da sua equipe contra o Metropolitanos, quando chegar na reta final de campeonato brasileiro, quando chegar na reta final de sul-americana de Copa do Brasil, ele não vai conseguir te entregar nem 60%. Quando ele realmente precisa entregar 80%, 90%. Então, o jogador de futebol não é máquina, cara. O jogador de futebol, ele precisa se administrar pra não se desgastar e se estourar fisicamente. O Atlético já tem, infelizmente, aí a notícia da lesão do Christian. Vocês querem uma temporada baseada em lesões, em jogadores não podendo atuar? A gente já tem o risco da Covid que a gente falou. O Atlético, temporada passada, em uma oitava de final de Libertadores, perdeu vários jogadores por causa de Covid. Ainda tem o risco de estourar, calendário apertado. Então, os caras vão administrando, vão fazendo o suficiente pra ganhar. Às vezes vão encantar, dependendo do contexto da partida. Mas, porra, eu não quero que eles goleiem todos os jogos na sul-americana, não. Quero que eles saibam administrar o físico pra depois, na reta final, quando pegarem adversários mais fortes, adversários mais preparados, eles estarem jogando o máximo. O Atlético não vai bem na reta final de temporada por acaso, porque o Pablo nasceu em outubro e é capicórnio, sei lá. Não faço a menor ideia de nada de símbolo. O Atlético se dá melhor na reta final de temporada porque ele tá melhor preparado fisicamente. Porque o time de aspirantes dá um respaldo ao autor e falou do respaldo que o time de aspirantes oferece ao elenco principal. E o próprio time de aspirantes também. São jogadores que muitos vieram de temporadas de outros clubes. Não estão 100% pra enfrentar adversários que em vários momentos são físicos, em vários momentos encaram o Atlético como jogo da vida. Então eu acho que o nível de exigência, às vezes, precisa ser pensado. Não é todo jogo que vai te exigir 100%. Às vezes você vai conseguir ganhar com 60%, com 50%. Você não trabalha, às vezes você não dá conta não se dedicando 100%. Então. E o ponto de número 1, que é o mais importante, eu acho que disso tudo, é a fase do trabalho. O Atlético manteve os principais personagens da sua comissão técnica, do seu elenco. Mas é um trabalho que tá se reiniciando. Algumas mudanças acontecem de maneira bem significativa e a gente já consegue perceber. O jogo do Antônio não é o mesmo jogo do Paulo. Não é mesmo. O jogo do Antônio tem suas particularidades, tem suas peculiaridades. A gente vem falando dos triângulos, dos entrelinhas, dos laterais mais agudos. E demora a se moldar, sabe? Você fica 4 anos na faculdade, você fica 1 ano pra aprender a dirigir. Vários e vários e vários nomes, inclusive um é o Pablo Emarto, que vem sendo destaque pelas suas entrevistas muito coerentes que vem dando na imprensa argentina. É um cara que fala, cara, que... Pô, eu queria ter um trabalho que eu só pudesse ser cobrado na segunda temporada. Uma temporada inteira pra fixar ideias, fixar pensamentos na cabeça dos jogadores. A movimentação do Eric é até parecida, mas, por exemplo, do Canezinho. Canezinho vem sendo o cara da amplitude. Vem pensando sempre agora em olhar os triângulos, observar a movimentação diferente do Richard, movimentação diferente do Kaiser. E é um trabalho que vem dando respostas. O Atlético não vem sofrendo nos jogos. O Atlético, na arrancada do ano passado, pro Campeonato Brasileiro, sofreu. Sofreu contra o Bragantino, sofreu contra o Goiás, sofreu contra a Fortaleza, sofreu. Mas agora vem passando o jogo com muita tranquilidade. Óbvio que o Metropolitano podia fazer um gol, mas a gente podia fazer mais três. E caso eles tivessem feito um gol, talvez a gente tivesse feito outro. O si não existe no futebol. O si é um mundo paralelo que se cria pra ter algumas ideias. Mas não existe. Então, o que eu quero trazer aqui, rapaziada, é que tá muito aceitável. O que a gente vem vendo tá muito justo. Vocês podem discordar. Vocês podem entender que o Atlético golei em todas as partidas. Mas o que eu vou falar pra vocês não é justo com vocês, não é justo com o elenco, não é justo com a paixão, não é justo com a maneira que vocês enxergam o futebol. Então, o que eu posso abordar aqui é... Vamos deixar rolar. Deixar que eu não ia ter esse... Não, eu vou cantar aqui não, senão vem copyright. Mas, o que eu posso pedir é... Como o Kaiser fez no jogo contra o... No jogo contra o Metropolitano. Isso aqui, ó. Terminar o vídeo assim, ó. Tamo junto a noite. Estamos no jogo contra o Epic. Tchau. Tchau. cher